Existe uma única maneira de você vencer a sua falvice, sim, existe uma maneira de você vencer e você não se tornar um careca, de você deixar de ser um careca. Quer aprender como? Fica comigo, depois da minha. Olá, tudo bem com você? Aqui é o Michel Balmético da MDM Saúde Capilar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. A MDM é um movimento de pessoas livres da calvície, então se você quer saúde e cabelo, se você não quer usar nasterida, dutasterida e minoxidil, ou se você já usa isso e quer tratar com segurança, com saúde, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber o lembrete dos próximos vídeos. Aqui abaixo tem a seção dos comentários e também na descrição do vídeo tem ali um link, caso você queira agendar uma consulta comigo, certo? O assunto de hoje, gente, é calvície, é a maneira, existe sim, existe sim uma maneira de você vencer a sua calvície, é a única maneira, então permanece comigo aqui no vídeo que eu vou te ensinar como vencer realmente a sua calvície. As pessoas vão, ah, Michel, não tem, calvície não tem cura, alopecia não tem cura, enfim, calma, calma. Nesse vídeo eu vou ensinar que sim, existe uma maneira de você vencer aí o seu distúrbio androgenético, tá? Primeiramente, é muito importante vocês entenderem o que é uma calvície, o que é a alopecia androgenética. É a sensibilidade adirida o testosterona. O que isso causa? Causa um afinamento, né, um processo de mineralização dos seus fios, ou seja, a sua papila dela, ela vai produzindo menos fator de enquecimento, o cabelo vai encurtando, o teu queratinócio produz menos queratina, esse cabelo vai afinando, o teu melanócio produz menos melanina, esse cabelo vai clareando, né, certo? Então você vai, a média e longo prazo, produzindo um fio cada vez mais curto, mais claro e mais fino. Como é uma inflamação peribubada, em volta do bulbo, né, vai chegar um tempo que, literalmente, né, esse bulge ali, ele vai sendo acometido e você perde, né, o foliculoso, ou seja, quando destrói o bulge, pô, já é, matou, literalmente, o cabelo. É um processo rápido? Não. Geralmente é um processo moroso, leva anos, porém, sem tratamento, né, obviamente, que um dia você vai perder todos os cabelos da região superior. Então, bichão, aonde que reside o acometimento androgenético? Somente na parte ectodérmica, nessa parte superior, certo? Deixou seu like aí? Deixou? Deixou aquele joinha bonito aí no canal? Se inscrevendo aqui no canal, dá essa moral pra gente, por favor, tá bom? Então, outro ponto, gente, que vocês têm que entender, né, que conversando comigo no canal, aqui, enfim, assistindo aqui os vídeos da IBDM, comentando aqui embaixo, trocando essas ideias com a gente aqui no canal. Entendam sempre esses dois tipos de cabelo, cabelo ectodérmico, cabelo da parte de cima, e cabelo mesodérmico, da parte lateral. Então, bichão, tá? A solução pra ver se a calvície, então, é o transplante? Não, não é o transplante, gente, por quê? O transplante é autólogo, é trocar cabelo do gato, no popular falando. Você vai tirar cabelo mesodérmico, lembrando que existem, né, na cabeça dois tipos de cabelo, então, o cabelo ectodérmico e o cabelo mesodérmico. No transplante, eu vou pegar cabelo mesodérmico e eu vou colocar em meio aos cabelos ectodérmicos, preenchendo as falhas. É impossível a gente, eu, ter área mesodérmica suficiente, ou seja, área doadora suficiente pra preencher toda a parte superior. Então, sempre, gente, o transplante capilar vai ser uma opção corretiva, ou seja, pra preencher algumas falhas. Sempre eu vou precisar pra ter uma estética capilar nos cabelos ectodérmicos. Então, esses cabelos ectodérmicos, eles precisam de tratamento, certo, gente? Então, se você já deixou aí o like no vídeo da NMN e já se inscreveu no canal, certo? Aqui também, abaixo, na descrição, tem um link, caso você queira gerar uma consulta comigo. Eu vou te explicar, a partir de agora, meu amado, como você vence a sua calvície. A única forma de você vencer o seu processo neurogenético é entender que nada, nada, não é falta de vitamina, não é falta disso, não é falta daquilo. Você não tem nenhum tipo de problema a não ser uma sensibilidade, uma particularidade genética, certo? Então, eu tô com os fome, perfeito? Então, assim, na parte ectodérmica, na parte superior, você tem sensibilidade a diindrotestelona, que é o hormônio, é uma catalisação da sua testosterona através de uma enzima chamada 5-alfa-riotase. Essa sensibilidade, entendam, ela pode ser maior ou menor, né? Depende da pessoa. Tem pessoas que são muito carecas, são pessoas que têm uma sensibilidade grande, né? Uma baita de uma sensibilidade. Tem pessoas que são menos carecas, obviamente, a sensibilidade é menor. Na região superior, né? Ou seja, a sensibilidade é somente na parte de cima da cabeça. E ainda assim, nessa mesma parte de cima, em vários pontos, essa sensibilidade pode ser maior ou menor. Por isso que tem pessoas que têm entradas. Sensibilidade maior na parte frontal. Tem pessoas que é mais aqui no vértice, na coroa, né? Que tem ali a falha. Sensibilidade maior aqui. Tem pessoas que perdem já pro completo. Sensibilidade maior é toda a parte superior, perfeito? Qual é a tendência da calvície? É como se fosse uma infiltração do popular, tá? Por mais que a sensibilidade maior seja aqui na coroa, a tendência é que ela venha chegar até a parte frontal. Se a sensibilidade maior for aqui, o iniciar for aqui nas entradas, a tendência é que ao longo dos anos vai chegar até a coroa. E a pessoa só venha ficar com os cabelos mesodérminos, só com os cabelos da atral e da parte de trás. Então a única forma, entenda, a única forma de você vencer o teu processo antigenético é entender que isso é uma sensibilidade a andrógeno e que você precisa, né? A andrógeno, a BHT, a de hidrotresterona, que você precisa de um tratamento de modulação de 5-alto-renotase, de um tratamento de vasodiraguação, de equilíbrio de microbiota, de tratamento de fibra, que você precisa readequar todo o teu estilo de vida pra conseguir vencer essa problemática, controlar essa problemática, e esse processo tem que ser feito todo dia. Então a única forma de você vencer a sua calvície é tratar todo dia, e você não vai fazer isso com medicamentos pesados, como a finacelida, a tasterina, a finacidil, porque infelizmente você vai ter a médio ou longo prazo problemáticas, baixa de limite sexual e, enfim, fígado e outras problemáticas, certo? Ah, Michel, é um percentual mínimo de pessoas. Eu brinco, então infelizmente quem entra em contato comigo é só esse percentual mínimo. Todo dia eu tenho 15, 20 pessoas que entra em contato aqui com a MDM alegando problemáticas por uso desses medicamentos. Então o único caminho, né, pra vocês realmente vencerem a calvície de vocês, é entender que é uma sensibilidade ao andrógeno, que é uma sensibilidade à DHT, que vai afinando o cabelo nessa parte superior, certo? Que não tem cura, mas tem tratamento, e que o tratamento tem que ser feito todo dia, e pra fazer o tratamento do dia ele precisa ser natural. E pra ter efetividade sendo natural, você precisa desinformar o teu corpo, você precisa melhorar o teu estilo de vida, adequar o teu estilo de vida em prol da sua saúde capilar. É só assim que você vai conseguir vencer a sua calvície. E esse foi o nosso vídeo de hoje, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha entendido a mensagem, espero que você tenha entendido qual é a única forma de você vencer a sua problemática capilar, o seu distúrbio antigenético, ou seja, é tratando de forma natural. Caso você queira tratar comigo, tem um link aqui na descrição pra você ajudar uma consulta. Peço que você se inscreva aqui no canal, que você deixe aquele joinha legal pra ajudar o canal da World Great. Também clica aí no sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com seus amigos. A MLM é o movimento de pessoas livres da calvície, então junte-se a nós, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.